Salve galera, beleza? A Hawk Gaming na área hoje estamos trazendo aqui um tutorial de como pilotar o Rock Drake, galera, é esse bichão aqui. Então a gente tá pensando, nossa, mas esse aqui é a Gabi. Não, hoje eu tô trazendo aqui no PC dela porque... Não, o FPS é maior, o PC dela é bem melhor que o meu, e vai ficar um pouco mais leve, né, galera, de fazer o tutorial. Então eu optei aqui, eu pedi pra ela, né, usar o PC dela pra fazer esse tutorial, beleza? Então é o seguinte, galera, o Aberration é meio que estruturado pro Rock Drake, pra você conseguir viajar com mais facilidade com ele. Como isso funciona? Como vocês podem ver, isso aqui é como uma bacia. Tem aquela parte em cima ali, onde você consegue simplesmente subir, e a parte embaixo, né, onde você tem um mapa, né, que vai seguindo e tal. E por que ele é feito assim? Porque você pode usar o ataque especial do Rock Drake, ele tem meio que o ataque especial que mira. Tá vendo essa mira aqui, ó? Você clica, ó, e ele dá esse dash. Caso o seu servidor não tenha essa opção de mira, que eu não sei se existe um servidor hoje em dia que não tenha isso, você não vai conseguir fazer dessa forma, né, tipo, pela visão. Você tem que ter uma noção, mais ou menos, da distância que ele faz isso, e aí complica bastante as coisas. Então, beleza. Uma primeira coisa que você tem que saber do Rock Drake. Se você pular e não manter, tipo, ele meio inclinado pra baixo, tipo, inclinado pra cima, ele vai conseguir começar a ficar lerdo e cair no chão. Isso não é legal, porque se você for numa área que tem rio de elementos, você vai basicamente morrer. Então, qual que é o esquema aqui, galera? É vocês pegarem essas partes de cima, usando a habilidade especial dele. Como vocês podem ver, se eu inclinar o Rock Drake pra cima, dessa forma assim, ele não insta a cair, ele fica alguns segundos ainda até começar a cair. E esse movimento você só vai fazer quando você quiser pendurar numa área alta. Deixa eu pegar uma área boa aqui pra fazer isso, eu vou mostrar pra vocês, né, pra vocês entenderem melhor. Eu vou manter ele inclinado pra baixo, e aí quando eu quiser subir, eu vou pegar, fazer essa manobra e grudar em cima. Tá vendo, galera? Agora, eu usei o ataque dele. Pra usar esse ataque, é só você, quando aparecer essa crossbar aqui, né, assim que fala, acho que é. Quando aparecer ela, você clica o ataque dele, esse mesmo ataque aqui de morder. Quando você fizer isso, ele vai dar esse dash. Esse golpe aqui, onde ele vai correr numa velocidade incrível e grudar na estrutura onde você está mirando. Então, quando eu pegar essa altitude, fica muito mais fácil, ele é como se fosse um voador. Você pula e mantém. Mantém ele inclinado. Eu posso ficar aqui voando muito tempo, ele vai perder a altitude, mas, tipo, eu estou muito alto. Então, eu posso ficar um bom tempo aqui, ó. Eu também posso seguir a velocidade, ó. Como vocês podem ver. Eu posso ficar um bom tempo voando até precisar fazer isso de novo, que é pegar a altitude daquela forma. Que é você pegar aqui, dar uma velocidadezinha, clicando pra baixo, levanta, apareceu a mira, clica, pronto. Aí você se posiciona lá em cima e faz isso de novo. Mas se eu pegar uma altitude boa, eu consigo descer até o bioma azul, só fazendo isso. Ó, galera. Vou voltar pra base aqui, ó. Porque o bioma azul é pro outro lado, né. Eu pensei que ia estar pro lado certo, mas não tô. Se quiser voltar pra base, eu só pego aqui, ó. Tá vendo? De lá, já fui até aqui a base. Ele acaba sendo, acho que, até mais rápido que muitos voadores. Porque se você subir isso aqui e manter ele planando, cara, você chega em qualquer lugar ali muito rápido. Então, isso aqui é duas dicas aí bem importantes, né. Que é manter ele inclinado pra baixo e usar o dash dele pra manter ele assim. Aí ele também tem a habilidade, pra quem não conhece, não apertando a tecla C. Que você fica invisível. Sinceramente, essa habilidade não serve pra nada. Só meio que uma brincadeira, que os bichos te atacam do mesmo jeito. E gasta estamina enquanto você tá nesse... Dessa forma. Não sei 100%, vai ser todos os bichos que ainda te localizam invisível. Mas acredito que essa habilidade não seja muito útil, não, galera. Outra coisa muito importante aqui. Que é outra dica que eu vou dar pra vocês sobre o Rock Drake. Se você estiver voando e encostar em alguma estrutura que esteja reta. Então, eu vou fazer isso com uma árvore que vai dar pra explicar melhor. Olha ali, ó. Eu tô voando. Eu simplesmente tô segurando o W e o Shift, né. Que é o que dá a velocidade. E vou encostar aqui, ó. Ele automaticamente já usa a garra. Se você olhar ali no canto direito, superior. Você vai ver que tem uma garrinha aqui. Essa garrinha é o quê? Pra ele conseguir se agarrar nas coisas. E ele não solta de jeito nenhum. Eu posso ficar girando aqui, porque ele vai ficar girando junto comigo. E quando você tá nessa posição também, ele vai aparecer a mira, né. Ó. Vou ficar de ponto cabeça. E aparece ainda a mira. Só que vocês não podem só confundir. De pensar que só de ele encostar ali já ia acontecer isso. Você tem que apertar o clique direito. Pra também aparecer essa mãozinha. Caso você não use esse jeito que eu acabei de mostrar pra vocês. Que é você voar com o Shift e encostar em alguma estrutura. Aí ela entra automático. Caso você esteja simplesmente, acabou de pegar ele ali na sua base, andar. Se você não clicar com o botão direito, ó. Ele vai passar direto. Ele não vai grudar. Você tem que usar o botão direito pra grudar nas coisas, entendeu. Mesmo se você não for uma estrutura, tipo, inclinada. Seja uma estrutura que você queira passar pra baixo dela. Como eu fiz ali na ponte. Aí você teria que usar o clique direito pra vir com a patinha aqui, ó. Clicou o botão direito e ativa a pata. Ele fica até indo andar meio esquisito ali. Uma cabeça meio estranha assim. E aí ele consegue, ó. Tá vendo, galera? Subir em qualquer estrutura. E hoje uma habilidade também importante do Rock Drake é o topete dele, né. Eu não vou demonstrar aqui. Mas como se vocês forem lá no vídeo, a gente for armando itens, né, na superfície. Vocês podem ver que o topete dele fica gigante quando ele chega perto de uma Reaper Queen. Ou King também. Então é isso aí, galera. Eu acho que é tudo que vocês tem que aprender aqui sobre o Rock Drake. É bastante coisa até. Ou não, né. Depois que você pegar amanhã você vai ver que até que é bem simples pilotar ele. E é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. É um vídeo bem curto mesmo. Só pra ensinar como usar esse bichão aqui. Então é isso aí. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Passa no canal lá da Gabi também. E deixa aquele like. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui! Fui!